A minha dica é pra você, otário. Eu fico puto com o Brander que deixa a sereia em casa pra ir pescar piranha com minhoca de plástico. Três dicas. Primeiro, pare de comer buceta pôde. Porque gambáco e peito atravessado sabe o buraco que entra. Segunda dica, tranque o papel higiênico pelo burbanho, porque com assado nem churrasqueiro come. Terceira dica, use camisinha. Guayamu que come carniça na praia, vira caranguejo dobrado na terça-feira. Se inscreva nessa porra que eu tô virado na desgraça.